Estamos em 2024, ano que a franquia Monster Hunter comemora o seu vigésimo aniversário e a Capcom acaba de trazer um anúncio surpresa que faz parte aí da comemoração desse aniversário, beleza? E eu acho que eu acertei também uma previsão que eu fiz hoje. Se você quer saber mais sobre isso, então vem comigo! Hoje mais cedo no Twitter eu falei o seguinte, hoje vai ser top em termos Nintendo Direct, demo de Final Fantasy VII Rebirth, trailer de Elder Ring Shadow of Earth 3, três pedradas aí pra alegrar o dia e pra ficar perfeito só falta a Capcom mandar a boa e anunciar algo do aniversário de 20 anos de Monster Hunter na Direct. E pra quem acha que eu tô usando alucinógeno sonhando, Monster Hunter Rise foi revelado numa Direct Partner Showcase e recebeu trailers também de Updates posteriormente, né? Como vocês podem ver aqui. Tá vendo? Aqui foi o Sunbreak e temos também a revelação do Rise. A Capcom mandou a braba pessoal durante a Nintendo Direct, trazendo aí uma versão remasterizada do Monster Hunter Stories, que é um jogo que foi lançado originalmente para Nintendo 3DS em 2016. Em 2017 ele foi levado aí para o mobile, né? Então você consegue encontrar esse jogo aí tanto na loja do Google como no iOS. agora tendo a versão para PS4, PS5, PC e Nintendo Switch, né? Fica muito mais tranquilo, inclusive deve ter os troféus, dá pra gente platinar e ir atrás aí das conquistas, vai ser muito legal. Não entendi o motivo, galera, mas a Capcom não está trazendo o jogo para o Xbox, né? O que eu acho uma bola fora, porque querendo ou não, a plataforma do Xbox tem muitos fãs agora da franquia Monster Hunter também e acabam ficando de fora da comemoração, né? Não entendi essa da Capcom, não custava nada fazer um esforço adicional aí para trazer para todo mundo, né, pessoal? E como vocês viram, está anunciado ali para Summer, aqui inverno, como o Nintendo Direct estava focando em títulos que chegam no primeiro semestre, e o primeiro semestre vai até o mês de junho, acredito que o jogo chegue em junho. Não temos a data ainda, mas logo mais a Capcom deve trazer essa informação e aí eu trago um novo vídeo aqui para vocês. Para quem não conhece Monster Hunter Stories, é um spin-off, ele é um RPG de turnos, quando foi lançado, visava pegar ali um público do Pokémon, né? Ele tem uma pegada mais similar a Pokémon, Muita gente entrou na franquia Monster Hunter por conta do Monster Hunter Stories, a gente tem uma certa dificuldade de entrar na franquia pelos jogos tradicionais, devido à sua complexidade, então acho uma abordagem interessante da Capcom. O Monster Hunter Stories 2 já está disponível no Nintendo Switch e no PC, eu acredito que a Capcom vai lançar o 1 primeiro nos consoles e logo em seguida, daqui a um tempo já deve lançar o 2, né? Ela vai seguir uma ordem aí cronológica, eu acho que vai ser mais interessante para os consoles, é o que eu enxergo pelo menos, tá pessoal? É um jogo muito carismático, muito bonitinho, muito caprichado como na franquia principal, na parte da trilha sonora, do art design, tenho certeza que vocês vão se divertir, né? Vocês que procuram um jogo um pouco mais casual para jogar ali sem muita dor de cabeça, tá? No momento que você está mais tranquilo, dê uma olhada, eu acho que vocês têm tudo para curtir aí o Monster Hunter Stories. A versão remasterizada agora traz uma dublagem completa, antes a gente tinha só a voz original da língua Monster Hunter, né? Do idioma de Monster Hunter, e agora tem a dublagem aí para a língua japonês e inglês, aqui eles até deixaram alguns exemplos, ó. Similar aí ao Monster Hunter Stories 2, né? Uma boa pegada da Capcom, e legal que eles se esforçaram para trazer uma versão mais similar ao que é o Stories 2, né? Se esforçaram em trazer uma versão melhorada, e trouxeram a boa para o Brasil também, o jogo vai vir legendado em português do Brasil, trouxeram outras legendas também para outros países, tá? Para a gente aqui o que importa mais é o português do Brasil, ele vai estar presente, o que é muito positivo. Vai ter um modo museu também, pessoal, que eu acho muito legal em ano de aniversário, que vai contar aqui com artes conceituais do jogo, e essas artes conceituais vão ter aí algumas anotações colocadas pelos próprios desenvolvedores, tá? Tem uma coleção de músicas enorme, então aqui, ó, conta 200 peças de arte e faixas de música. Como vocês sabem, Monster Hunter é uma franquia que as músicas são sempre caprichosas, né? São sempre muito bonitas, então ter esse arsenal de músicas aí para ouvir é algo muito bacana, tá? Então aqui você pode selecionar que tipo de ilustrações você quer ver, de personagens, dos ambientes, dos monstros, outros designs conceituais, ok? E algo bacana é como se essa versão fosse uma versão ultimate do jogo, ou seja, já vem com todas as atualizações inclusas, tá? Então tem aqui o Teóstra, o Xala da Hora, Haijang, todo o conteúdo de jogo ali da Torre da Ilusão, tudo que chegou no primeiro jogo como update já vem incluso aqui. Um acerto aí da dona Capcom, faltando menos de um mês para o aniversário de 20 anos da franquia. O que vocês acharam, pessoal? Deixem aí nos comentários, tá? Eu tô bem curioso para saber como vão ser as conquistas do jogo. Se não for try hard demais, né? Tomar, sei lá, centenas de horas, certamente eu vou ir atrás dessa platina, tá? Então é isso, fiquem ligados, vai ter conteúdo de Monster Hunter Stories aqui no canal para vocês. Eu gostaria de saber se vocês pretendem dar uma chance ao jogo. Deixem aí nos comentários. Não deixem de apoiar outros vídeos do canal. Saiu um vídeo mais cedo aí sobre um jogo que é inspirado em Monster Hunter e Dark Souls. Muito legal. Assistam esse vídeo. E tem outro vídeo aí também sobre a polêmica Run do Alatrião de Olhos Vendados. Dê uma olhada. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho